Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Espera por Deus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, João capítulo 14, versículo 10 Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapa humano guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da resistência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Mensagem de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Extraída do livro Palavras de Vida Eterna. Paz e bem. Paz e bem.